Fala, mona inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe 5 temas maravilhosos para tirar esse cinza horrível da central de controle do nosso Xiaomi. Mas antes, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível para ajudar outras pessoas e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí! Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Esse aqui é o meu Redmi Note 13, versão global, já está atualizado com a HyperOS 2 e já tem vídeo da atualização aqui no canal, assim como o vídeo de unboxing dessa coisa linda! E o nosso primeiro tema é esse aqui, muito lindo, que deixa o fundo preto e os ícones selecionados com fundo branco Eu amei! Notificação com fundo branco e no modo escuro vai ficar igualzinho em centro de controle e a notificação vai ficar com o fundo escuro. E esse é o tema Standard Plus, desenvolvedor TK Tofik. Muita gente me pergunta como faz para achar esses temas. Bom, tem uma loja de temas da Xiaomi que normalmente o aplicativo já vem instalado no seu telefone. Esse aqui ó, temas, você vai clicar aqui, vai vir aqui, vai escrever o nome do tema e vai buscar. Logo esse aqui ó, primeiro, clica nele e aqui vai estar escrito download ou baixar, é só você baixar o tema. Se quando você for aplicar, aparecer essa notificação, não tem problema, é só você clicar aqui em Entendido e seguir que vai dar certo. E o segundo centro de controle é mais ou menos parecido, ele também é preto, só que só as bordas ficam brancas e parece que tem um fumezinho assim, dourado, meio fume, bem bonitinho. Talvez vocês não consigam ver através da câmera, mas ele é muito lindinho, olha que maravilha. Ele está no modo escuro, notificação no modo escuro, fundo escuro, modo claro, mudou muito pouca coisa, só clareou um pouquinho o fundo e a notificação fica com fundo claro. E esse é o tema Snow Glass, desenvolvedor Evang. E o nosso terceiro teminha é lindo, eu estou apaixonada, olha que coisa maravilhosa. Esse rosa é bem forte no fundo dos ícones selecionados e o ícone de dados móveis é vermelho. Ele é muito lindo, simplesmente amando. Notificações, fundo branco. Agora gente, eu acho que dependendo do celular, essa cor de fundo e fundo das notificações podem variar, porque no Redmi está sempre branco, qualquer tema que eu aplique ele fica assim. Se não de vocês mudar, deixa aqui nos comentários, o que mudou e qual é o celular. Expandindo o botão de volume no modo claro, fica assim, modo escuro, mesma coisa, fundo das notificações, escuro. E esse é o tema Breaking V9, desenvolvedor Penet Plus. E o nosso quarto tema também é uma gracinha. Olha que lindo. O fundo dos ícones selecionados fica amarelo e esses daqui em branco. Muito lindo. Tô apaixonadíssima. Se você for expandir, eu tô usando no modo escuro. Modo claro, não muda. Notificações, modo claro. Notificações, modo escuro. E esse é o tema Friction, desenvolvedor TK Tofik. E o nosso quinto e último tema é novo, apareceu pra mim esses dias na loja. Ele é simplesmente maravilhoso. Olha que lindo. Teve uma pessoa que me perguntou em outro vídeo se não tinha vermelho. Pois é, achei esse aqui. Olha que maravilha. Tô apaixonadíssima por ele. Já estou pensando em usar em uma personalização, quem sabe do Flamengo. Tá no modo escuro, maravilhoso. Se eu tentar expandir aqui o botão de brilho, nada. Botão de volume, olha como fica, gente. Que linda essa expansão do botão de volume. Tô apaixonada, nem sei o que dizer. Maravilhosa. Gente, minha notificação sumiu ali, tá? Mas também fica normal fundo escuro pro modo escuro e fundo claro pro modo claro. Mas eu usei ele no Poco e a notificação do Poco fica maravilhosa. É que eu tô filmando com Poco, não tem como mostrar pra vocês. Mas eu, quando eu estiver editando, eu coloco aqui na tela pra vocês verem. Fica linda, linda. Tô apaixonadíssima por esse tema. Agora vem aqui, ó, modo claro. Olha como muda. Ele deixou de ficar vermelho, ele ficou azul. Se eu ver aqui pra expandir, nada muda. E aqui também nada muda. Olha que louco. E esse é o tema Hyper Ready Desenvolvedor Bozinski. Agora olha um detalhe. Ele já diz aqui ó, na descrição, que HyperOS Thin, Dark Mode Only Available. Ou seja, só está disponível para o modo escuro. Se vocês aplicarem no modo claro, vocês não vão ter esse centro de controle maravilhoso vermelhão. Então, tá explicado, hein? Agora, gente, um detalhe. Pra vocês conseguirem tirar o cinza e deixar colorido com esse fundo transparente, tem um macete. E esse macete eu expliquei em um outro vídeo separado, porque senão fica muito grande o vídeo. Eu vou deixar o link do outro vídeo pra quem ainda não viu, até pra não ficar repetitivo, né? Pra quem ainda não viu, eu vou deixar o link do vídeo do macete na descrição desse vídeo pra vocês. Então, não adianta tentar aplicar direto lá na barra de status, porque vai ficar cinza. Tem que ter macete, e o macete está no vídeo que eu vou deixar o link pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô apaixonada por esse aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus